Jucopava, Guarujá, dentro de um condomínio, praia privada, fechado, compramos a praia pra gente. O Ronin também, compramos um carro só pra hoje, e mano, compramos o dia, é tudo nosso. Pede que eu nunca pare, por favor, cansa de mim, somos assim, mil voltas no tempo, ele também tem fim. Então curte o momento e nem espera por mim. Tá, caralho, compra uma praia. Perfeito, eu intimido o mundo, que é pra não pisarem no meu peito. Feito isso, primo, rimo sem saber, só mando umas palavras ao vento. E deixo a vida decidir qual o momento, eu não tô lento. Eu tô sentindo para o tempo, que depois eu volto bem, mais novo. Velocidade da luz, nessa dança adivinha quem conduz. E sem capuz nenhum, sou o meu algoz, tô no após, anteontem eu tava bem. Vem aqui pra casa e deixa eu te contar toda a loucura que eu passei. Vem aqui. Vem aqui, transformei, tem que ver. O vibe começa a rodar, hein. Cara, tem que dar play de novo. O dia hoje tá sendo bastante produtivo. A vibe, a energia da galera lá em cima. O lugar, a energia massa. Tudo fluindo bem, tá lindo, tá lindo. Só progresso, caralho.